Música Mudar a relação da moto, será que realmente a moto fica ruim? Será que eu consigo uma moto mais econômica, perdendo um pouco de potência? É isso que vamos ver nesse artigo E qual o desafio? Fazer uma moto mais econômica para trabalhar, sem perder tanto de potência Chegando aqui para a primeira viagem, do Pão de 14, tá? Rodei aqui, ó 169,4 km, tá? É aproximadamente 170 km Agora vamos abastecer pelo pio posto, vamos ver quantos vídeos vai dar O Pão de 14,5 km, tá? Reserva acesa, vamos abastecer para ver quanto vai dar agora Reserva acesa, vamos abastecer para ver quanto vai dar agora 428 km, estou na reserva acesa, tá? Agora eu vou abastecer aqui, para ver quanto vai dar esses 428 km Reserva acesa, vamos abastecer ao indivíduo Aí o occasionallyохode um midido, el surio Pera aí Não vale Ele��u aí pra caralho do oldead Ele vai enchendo Masulina, filho Podem estar 5ml e gasolítrio A CIDADE NO BRASIL 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 Mantenha a velocidade de cruzeiro com giro muito mais baixo Tem um freio motor mais suave É que quando você solta o acelerador demora mais tempo para perder o embalo E isso também é um ponto para a economia E um desgaste menor do conjunto Na minha opinião, a parte ruim só tem uma Subir ladeira com garupa ou com peso A relação da moto seria ideal se fosse um pinhão de 15 E a primeira marcha mais curta Veja como ficou a subida com peso Vai Pode ir Vai Primeiro E a primeira marcha mais curta com peso